KIMBU Para o uso diário Para o uso dia a dia Aquelas expressões comuns Que nós usamos diariamente Vamos aprender algumas delas Não todas, mas algumas delas Ndapandula tchálua Ndapandula tchálua Ndapandula tchálua Muito obrigado Nge chele Me desculpe Nge chele Ute que ua Ute que ua Feliz noite Ungende ua Ungende ua Boa viagem Ame di kusole Ame di kusole Eu te amo Ou eu gosto de ti Ndakava Ndakava Estou cansado ou cansada Diongola okuria Diongola okuria Quero comer Ndikasi tchua Ndikasi tchua Estou bem Lalipo Lalipo Até amanhã Sialipo tchua Sialipo tchua Sialipo tchua Fiquem bem Qual das frases mencionadas Você mais usa? Qual delas você utiliza mais no dia a dia? Que tal passar a usá-la Em um mundo? Por exemplo Se você Com muita frequência Diz Me desculpe Em vez de falar isso em português Por que você não passar a dizer Nge chele Em um mundo? Obviamente que a outra pessoa Poderá perguntar O que isso significa Aí vai ser uma oportunidade De ensinar E quem ensina Aprende duas vezes E desse jeito Você estará A fortalecer o seu vocabulário Na sua própria memória Que tal? Deixe no comentário Qual das frases Você mais utiliza Mas escreva Ela em um mundo Ok? Dessas Dessas frases Pegue a Não precisa ser Na verdade A que você mais utiliza Pegue uma frase Favorita sua Uma que você mais gostou Entre elas E escreva Ela no comentário Assim eu saberei Que você assistiu O vídeo Até aqui Siala pochiwa Tuli sanga vali Velongi soli Kwan imo